Veste o short e vem pro short Vem pro short Aí meu sapo velho chora Pra ver onde é que tá aqui, chama essa Combinos de amor, quero você Combinos e membros, pra tudo que esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois e nosso ninho Destemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Soladinhos de prazer Amor Me leva pra de mim o que quiser É ter você, mulher Amor Amor Levanta de mim o que quiser Me usa Me usa O meu maior prazer É ter você, mulher O pessoal do povoado Valéria Aquele abraço O melhor personado do Brasil Veste o short Veste o short Ainda tá aqui O meu maior prazer Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Obrigado.